Você já pensou em dar um salto na sua qualidade de vida? Venha viver no coração do Paiva e usufrua de toda a comodidade que o Grupo Ricardo Brenan proporciona no bairro Planejado. O Paradiso conta com uma infraestrutura de lazer como você nunca viu antes, perfeita para todos os estilos de vida, totalmente pronto para morar e esperando por você e sua família. O Paradiso foi feito para trazer total praticidade para o seu dia a dia. Tudo isso com a credibilidade e os benefícios exclusivos que somente o Grupo Ricardo Brenan oferece. Viva como você sempre sonhou e ainda cercado da natureza deslumbrante da Reserva do Paiva. Conheça as condições para venda e aluguel que só o Grupo Ricardo Brenan oferece. Paradiso, pronto para surpreender você todos os dias. Visite a Loja Viva no Empório.